Nós recebemos um orientativo da Secretaria de Estado de Educação e esse orientativo normatiza o retorno das atividades escolares em toda a rede pública estadual. Então, em cumprimento do orientativo, nós temos no dia 7, nos três turnos de atendimento, o recebimento dos alunos, em que a gente vai estar montando a aula inaugural, essa aula inaugural o propósito dela é a apresentação da comunidade escolar, a apresentação dos professores, a apresentação das normas regimentais da escola, a apresentação dos nossos espaços que os alunos podem utilizar. E, por fim, a apresentação de todos os funcionários é um abraço dos alunos que estão chegando, inclusive, de outras escolas, que nós temos o reordenamento aqui em Alto Garça, estamos recebendo esse ano, tipicamente, a escola Deputado Oscar Soares, que se transformou em escola Ito Corrêa, inclusive, não só os alunos também, os funcionários, os profissionais da escola, em que a gente já teve, antes desse dia 7, toda uma preparação envolvendo todos os funcionários, todo o corpo docente, toda a equipe gestora, para que no dia 7 aconteça conforme foi orientado pela Secretaria de Estado de Educação. Qual a quantidade de alunos previsto aí para esse início? Hoje nós já estamos na faixa de 1.170 alunos, mas a nossa previsão é até 1.400 alunos, tendo em vista o recebimento de alunos de outras escolas, e que é uma realidade do município de Alto Garça, os alunos, eles sempre procuram a escola, assim, até já com o início do ano letivo, né? Já iniciados os trabalhos, eles já estão no período de matrícula, mas a estimativa é de 1.400 alunos. Agora, professor, a gente, como o senhor deixou claro agora, essa questão de que os alunos buscam sempre no início dos retornos das aulas, como que funciona para aquele aluno que está assistindo a nossa reportagem agora, o pai, que ainda não veio fazer a sua matrícula ou rematrícula? Como que funciona isso aí aqui na escola? Nós tivemos no ano de 2021, no primeiro momento, a atualização cadastral, em que foi feita toda essa atualização para a matrícula, e nós tivemos a pré-matrícula, a pré-matrícula é específica para os alunos que já estão na escola, e nós tivemos a pré-matrícula também estendida à Escola Deputada Oscar Soares, e depois o período de matrícula que foi no mês de janeiro. Os alunos que ainda não matricularam, eles ainda podem procurar a escola, mesmo tendo iniciado um letivo, para estar realizando sua matrícula. A gente tem que deixar bem claro que ele só não pode frequentar a escola sem a devida matrícula, mas nós estamos ainda abertos para essa inscrição para o ano letivo 2022. E sem dúvida um desafio para os funcionários também da Escola Itrocorria, tendo em vista esse aumento significativo no número de alunos que a escola vai receber nesse ano. Com certeza, o fato de a gente estar trabalhando no Itro, o fato de eu ser gestor do Itro, então a gente está acostumado com a nossa clientela interna, demanda uma expectativa muito grande com as pessoas que a gente ainda vai receber, que a gente não tem aquele conhecimento, a gente não tem tanta afinidade ainda, mas com certeza o trabalho da escola vai ser pautado em estar montando uma receptividade muito grande com essas pessoas que virão, podendo também atender a expectativa tanto dos funcionários, quanto dos alunos, quanto dos pais também. Eu sei o quanto é difícil, às vezes, você deixar aquela escola que você gosta, você estar dentro daquele espaço que você cresceu, que você frequentou durante muito tempo, e agora, assim, é uma coisa até bem recente, né, acontecer da forma que aconteceu, mas a escola Itro com certeza vai estar pronta para estar fazendo esse recebimento, para estar dando esse abraço de boas-vindas. E claro, sempre lembrando que nós ainda estamos atravessando o momento pandêmico, todas aquelas medidas farmacológicas serão exigidas por esses alunos. Sim, sim, inclusive, recentemente, essa semana, se não me engano, na segunda-feira, nós recebemos um checklist por conta da Secretaria de Estado de Educação, e esse checklist, ele determina as medidas sanitárias que a escola tem que estar estabelecendo. A escola Itro, desde 2020, ela já está adequada a todas as exigências da Secretaria de Estado de Educação, dentro dessas exigências, a sanitização, nós já fizemos, limpeza de caixa d'água, a disponibilização de higienização de mãos, pias e higienizadores no espaço escolar, o sabão, o álcool gel, o álcool gel também em todo o espaço escolar, está disponível, o dispenser de álcool nas salas de aula, os demarcadores de distanciamento já está todo marcado, refeitório adequado, sala de aula adequada, funcionário capacitado, todos os funcionários foram capacitados para atendimento, termômetro infravermelho, tapetes sanitizantes, então a escola tem toda a estrutura hoje para que o aluno frequente, com bastante segurança, e o pai, ao entregar esse aluno para a escola, ele tem ali em casa aquela tranquilidade, sabendo que o filho dele está em um ambiente seguro. Agora, só para a gente fechar, só um chamativo mais uma vez para os pais, sobre o retorno, o dia, como que vai funcionar. Então, os pais que ainda não procuraram a escola, nós estamos na semana, na última semana, para início do ano letivo, se os pais puderem vir fazer a matrícula, isso ajuda bastante a escola, até para a gente ter um real dimensionamento das nossas salas de aula, do quantitativo de alunos para as salas de aula, e a gente precisa desse numerário, até por questões simples, como colocação de carteiras, definição de como será o intervalo, de quantos intervalos nós teremos durante todo o dia, porque lembrando que a gente tem que ter o distanciamento, então, tudo isso, todo esse quantitativo de alunos, denota nesse trabalho da escola.